vamos falar nesse nessa animação de um esquema que demonstra a anatomia da gestação ou anatomia de um útero em estado gestacional aqui nós temos um útero em corte longitudinal dentro dele nós vemos o feto e o que há de interessante a dizer sobre esse esquema que na minha opinião é uma maneira muito mais agradável de se aprender um pouco de anatomia um pouco mais agradável do que o método tradicional através de legendas e texto e figuras com traços chamando as estruturas aqui nós temos uma figura que é mapeada digitalmente ela é ativa você pode clicar sobre as estruturas para saber o nome delas veja miométrio aqui nós temos o córion que se divide em córion frondoso devido a essas vegetações da sua estrutura e córion liso por ser liso de fato nós temos aqui cordão umbilical a cavidade amniótica a cavidade coriônica a cavidade uterina o miométrio a vesícula vitelina e da mesma forma como nós podemos clicar sobre as estruturas podemos vir direto aos nomes das principais estruturas envolvidas na gravidez e clicar no botão correspondente para encontrar a estrutura destacada à esquerda é isso acho que é essa a ideia interessante a ser comentada sobre esse esquema uma maneira realmente muito mais agradável de se aprender anatomia das principais estruturas envolvidas na gestação do ser humano espero que você aproveite o esquema e nesse website você pode encontrar mais informações sobre gestação ultrassom e outros sistemas médicos de interesse obrigado pela atenção